Música Música Culinária portuguesa É uma coisa de final Quando alguém se senta à mesa Aprecia com certeza Os sabores de Portugal Quando alguém se senta à mesa Aprecia com certeza Os sabores de Portugal Uma boa caldeirada Pão e vinho sobre a mesa Que coisa tão engraçada Uma boa salinhada Cozido à burguesa Que coisa tão engraçada Uma boa salinhada Cozido à burguesa Um prato de bacalhau E as pelas e estes com ela Açadinho um carapau Com molho de coral Jaquizinhos e moela Açadinho um carapau Com molho de coral Jáquizinhos e moela Feijoada a três montanhas Piscinhos de cebolada Mas a bota não se engana Com a açor da alheio de chão Com um pratinho de dourada Mas a bota não se engana Com a açor da alheio de chão Com um pratinho de dourada Com um pratinho de dourada